Hoje em dia, apresentamos uma canção natal internacional inglesa do propositor Gustav Holst. Esta canção, In the Bleak, My Winter, relata os atributos pictóricos e humanos do episódio bíblico da encarnação. E o Holst, pretende com a sua música, é, tal como as palavras de Milton na canção, a metáfora do nascimento de Cristo com a terra coberta de pura neve branca. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst, com o arranjo de Phillips Park. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak, My Winter, de Gustav Holst. O Samus, In the Bleak.